No feriado de ontem, gente, ontem quinta-feira aqui em Três Lagoas, diversos fiéis celebraram o Dia de Corpus Christi. Uma programação com muita fé, amor, gratidão e devoção a Jesus Cristo. A reportagem é do Sidney Cardoso. Uma das mais importantes datas do calendário cristão, o Dia de Corpus Christi ou Corpo de Cristo, foi comemorado nesta quinta-feira com missas, festas e celebrações por vários cantos do Brasil. A data é associada à religião católica. Aqui em Três Lagoas, a celebração de Corpus Christi começou às seis horas da manhã. E ao longo do dia, cerca de mil fiéis participam da confecção do tapete, que simboliza amor e carinho por Jesus. O bispo Dom Luiz Gonçalves Knapp explicou que o tema escolhido para este ano foi amizade social e ressaltou o significado da confecção do tapete feito pelos fiéis voluntários. Cristo que diz, né? O verdadeiro amigo é aquele que dá vida pelos seus amigos. Cristo que deu a vida por nós, deu o seu corpo e o seu sangue como alimento para nós e a fonte de toda amizade. Para nós, então, é o expressar esse nosso amor e essa reverência por Jesus, que se faz pão, que se faz alimento, que dá a sua vida por nós. Então, é uma forma que os fiéis expressam todo o seu carinho, a sua gratidão. Crianças, jovens e adultos participaram da programação. A estudante Maria Angélica faz parte da paróquia Santo Antônio e ela participa das celebrações de Corpus Christi desde 2016. Aí, esse momento serve para a gente trabalhar, refletir sobre este dia de festivo, né? Porque é um momento festivo para nós, onde Jesus vai sair e procissão e poder passar trazendo amor, trazendo paz, esperança nesse mundo que nós estamos vivendo. O tapete foi sendo construído ao longo da avenida Antônio Trajano até a Praça Ramstebet, no centro da cidade. Cada uma das cinco paróquias de Três Lagoas ficou com um quarteirão para confeccionar parte do tapete. As estudantes Ana Lívia Lopes, Isabela Bento e Sofia Silveira participaram das celebrações em edições anteriores. Gostaram e decidiram participar novamente este ano. Eu gostei muito. Eu acho que é muito legal ter essas tradições de fazer o tapete. E aí, a gente vem, faz em família, tem os lanches e depois, à noite, tem a processão. É muito legal. Eu já vim ano passado também. Eu gostei bastante. Aí, eu vim esse ano de novo, porque eu acho uma tradição muito legal e muito importante. E também é legal para os jovens não ficarem na rua fazendo outras coisas e virem aqui ajudar. Eu vim ano retrasado. Ano passado eu não vim, mas eu vim de noite porque eu gosto muito dos tapetes. É muito bonito, né? As procissões pelas ruas, com as vias decoradas, com tapetes de areia e serragem, flores e outros materiais, é uma tradição e costume para os católicos de outros países e faz parte da cultura religiosa entre os devotos no Brasil desde a colonização. O motorista Rogério Miranda diz que essa é uma das mais importantes celebrações para o cristão. Esse momento não pode passar, porque é o momento mais especial, é o ápice da vida do cristão, né? O corpo de Cristo. Hoje é um dia especial para a gente manifestar nas ruas, né? Não só dentro das igrejas, mas nas ruas. Que Jesus está conosco, não importa o momento. Ele está sempre junto. Corpus Christi não é apenas uma expressão de fé, mas também um evento que fortalece laços comunitários e preserva tradições culturais.